E faz tempo, com o que senti vós, com o que senti, a inha de negra Mas acabou de pensar, cabi com vós no coração E virei assim, com esse mundo cansado Música No far fora e caminhos, cunho na ianda, cerca a canção Camoriza para amanhã, aquilo que não pude fazer ao sermão No far fora e caminhos, cunho na ianda, palma de jine, sossega Camoriza para amanhã, aquilo que não pude fazer ao sermão Pensa grado jine, eu não pedi vós Cunho na ianda, cunho na ianda, cunho na ianda Cunho na ianda, cunho na ianda, cunho na ianda Quem está ali, está lá Diz a, diz a jine Diz a, 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 Cunha cubis na paga a culpa que cadive Amizã Que xeração puyeron dessa calada Amizã Mano de nenhum porta que tem de entrar Pecado cubo de vida Cunha paga antes que uma saporta Cunha paga antes que uma baña Pecado eu não iau O Borgônia Sombara Música Se bocorda, pañeros, não cumpra tiradoria Se eu me escavou com manga só E matam outra para dançar Se senhor esparajungo, cativos canarem, mamás, na dinhe Se senhor esparajungo, cativos canarem, mamás, na dinhe Esta curã Uma que não olha-lhe que nem se diga Falamos esta pensão Uma que não olha-lhe que nem se diga Papeco, filhos, já que não tem de bem Amor torna comercial E o bissexo em si dá Droga, fronteira não É aliança jovens que não sobram da dinhe É cá na larga mão Fala a voz, arma que não mata nunca Verdade que o povo sumia Não cansa E a chora dinhe Não terá sofrimento Aí no de meu Hermão Não garbata esperança Não terá que a pobre E consciência que está pobre Se não cavou com corrupção Não gestou Minha boca casta Lá de Inês Quando vicia no mar Floresta O acentor de formação Faz o mesmo Não avança Assim não tem casas bonitula Luz que eu já não falta mais Escolas que o hospital estradas Justiça para todos os dentes Quem está listo lá com você Minha, Minha, Guiné Que não quer dizer que é ser bom Minha, Minha, Luísa Tengo orgulho de ser uniense Minha, Minha, Guiné Que não quer dizer que é ser de bom Minha, Minha, Guiné Tudo o dia Grande recepção lá fora Boa espera, Baguila Pronto, não é? Encação na espera Mas é tudo o que vem Para mim, bem-vindo Minha, Minha, Guiné Minha, Minha, Guiné Minha, Guiné